Eu estou praticamente dentro do Hyperdeck Mini Studio para mostrar para vocês como esse produto é legal, bem como alguns segredinhos de utilização. Se você quiser saber alguns segredinhos de utilização dele, como diriam nos canais monetizados, não pule esse vídeo. Ele possui aqui dois slots de gravação, alguns botõezinhos aqui, play, stop, hack, o jog, o forward e o rewind, menu set para navegação. Temos aqui no monitor informações interessantes que variam de acordo dele estar em hack ou estar em play. Quando ele está em play ele mostra o tempo que falta, quando ele está em hack ele mostra o time code. Quando eu estou em play, o que pouca gente sabe é que dá para dar um fast usando aqui o jog. Quando ele está em jog, observa que eu consigo navegar frame a frame. Isso é o que todo mundo faz. Porém, o segredinho é um segundo apertão no jog, você vai poder usar aqui como fast. Olha só que bacaninhão. Aliás, para passar de um modo para outro, por exemplo, eu vou sair do modo VT, eu vou dar um stop aqui e vou apertar aqui. É um toquinho no hack, três segundinhos ele passa para a função gravação. Na função hack ele tem dois slots. Por que dos dois slots? Primeiro porque quando ele termina de gravar em um, ele vai automaticamente passar para o outro. Isso é muito interessante. Mas eu também posso escolher de passar na hora que eu quiser passar para o segundo cartão. Ele está gravando no slot 1. Se eu quiser pegar esse cartão 1, levar embora e continuar gravando no 2, eu vou vir aqui, aperto e seguro, press and hold. Ele passa a gravação para o outro e eu posso pegar esse cartão aqui e fazer a cópia. E essa transição fica imperceptível na edição. Ah, uma outra coisa. Enquanto eu estou aqui passando de hack, eu vou dar um stop. Para eu voltar para o VT, ele leva cerca de três segundinhos. Estou no VT. Para eu voltar para a gravação, para ele entender o input de gravação, eu vou apertar uma vez aqui. Em três segundinhos ele volta e estou novamente pronto para gravar. Vamos ver agora as conexões. Desse lado aqui, eu tenho um AC. Ela não vem um cabo de AC, não acompanha, muita gente reclama disso. Mas é porque, veja que eu tenho aqui uma conexão de rede. Pela conexão de rede, ele tem um recurso que é o PoE, Power Over Ethernet. Ou seja, ele pode ser alimentado por um cabo de rede. Desde que, obviamente, o seu roteador tenha também esse recurso. Temos aqui uma USB-C, que serve para os propósitos de atualização de firmware. Eu tenho entrada e saída de referência. Eu tenho uma saída HDMI. Infelizmente, não tenho entrada HDMI, só uma saída. Aqui eu tenho uma conexão RS422. Padrão Sony, né? É uma interface de controle. SDI IN e tenho dois SDIs de saída. Um e dois. Na função VT, com o arquivo ProRes 444, eu mando FIU e KEY. A é FIU, B é KEY. Desta forma, eu posso dar play em arquivos em Alpha Channel. Entrando no menu, a gente navega por esse menu, por aqui, e chegando no menu desejado, eu aperto SET. Menu de gravação, vou apertar um SET. E aqui eu tenho todas as opções de gravação. Menu de time code. Aqui as funções de network. Ele está com um IP fixo aqui, justamente para ele ser controlado pelo nosso Atem. Mais settings aqui, ó. Ele vai ser controlado porque eu deixei aqui em remote. 1 permite que ele seja remotado pelo Atem. Aqui o tipo de meter. Para eu remotar ele, eu venho aqui. Veja que eu já habilitei aqui, ó, o número IP. 192.168.35.125. Uma vez feito isso, eu posso vir aqui, ó, em Media Player, Media Player Hyperdex, e eu tenho como remotar. Vamos dar um REC, um STOP, ou nos clipes aqui, ó, eu tenho como utilizar a função VT. Existe um aplicativo chamado FileZilla, ou mais comumente, conhecido como FileZilla mesmo. Simplesmente executa, e aqui em Host, você vai só colocar o número IP do Hyperdex. E aqui, ó, estão os HDs, ó, HD1, HD2, cartão 1, olha, tudo que ele está dentro do cartão 1, ó. Os arquivos Blackmagic, cartão 2, mesma coisa. E aqui você tem o acesso aos arquivos, ó. Simplesmente você dá um clique direito aqui, e vou baixar o arquivo, tá? Claro que a velocidade desse FTP depende da sua rede, então eu tenho acesso aos arquivos via FTP. Lembrando sempre que adquirindo esse produto numa revenda como a Sigma, uma revenda autorizada Blackmagic, você tem todo o suporte garantia Brasil de um produto Sigma. Gratid U tres, tá? Gratid U tres, tá? Dá, gâi 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 gâi. Vé